Fala galera, sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpite do Futebol Oficial. Galera, eu separei aqui oito jogos, tá bom? Pra gente tá deixando o Palpite de Futebol para a terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Eu vou pedir para você já deixar teu like no vídeo. Se você ainda não for inscrito aí no nosso canal, deixa o moral pra gente. Se inscreva, deixa teu like, ativa as notificações. Quero aqui ressaltar pra vocês, tá galera? Que sempre no final do vídeo a gente deixa o bilhete pronto. Esses bilhetes prontos é pra você fazer de forma recreativa. A gente com esse canal aqui tem como principal intuito de separar aí os melhores jogos da grade do dia. Desses melhores jogos a gente faz uma breve análise e deixa os palpites dos melhores mercados pra assim você fazer a aposta simples, beleza? Pessoal, sem mais delongas, mas antes da gente ir aqui para o primeiro jogo pra gente deixar o Palpite para a terça-feira, dia 26 de julho. Feedback rápido, galera, dos jogos aí que a gente deixou o Palpite para o dia 25, segunda-feira. Apenas esse jogo aqui, tá pessoal? Foi um jogo que a gente não pegou nenhum dos palpites que a gente deixou. Restante aqui, tá galera? Todos os jogos a gente pegou pelo menos aí três opções que a gente tinha deixado das quatro opções pro jogo, beleza? De Palpite. Esse jogo aqui, pessoal, é do Holsey. Esse jogo aqui a gente tinha deixado três opções. A gente só pegou uma que foi o mercado de gol no primeiro tempo. Já a sequência aqui, galera, dos últimos jogos aí da tarde que a gente deixou o Palpite, né? Lá da Liga Besto Delicada, Liga Principal lá da Islândia. Graças a Deus também a gente pegou todos os palpites, né? Praticamente todos os palpites que a gente deixou para esses dois jogos. A única palpite que a gente não pegou foi nesse jogo aqui do Acranes, que a gente também tinha deixado o mercado de ambos, beleza? Mais um dia muito top, graças a Deus. Então, eu peço a você, fortalece aí o nosso trabalho, deixando seu like no vídeo. Pessoal, sem mais delongas, primeiro jogo, pessoal, que a gente vai estar deixando palpite de futebol para a terça-feira, dia 26 de julho. A gente vai para a Superliga da Malásia, tá galera? Aqui é um jogo válido pela 13ª rodada. Temos aqui o time do Meca Lacan, a gente enfrentando esse time aqui do Pernang. Seguinte, galera, a bola rola para esse confronto aí a partir das 10 horas, tá bom? Manhã aí da terça-feira, dia 26 de julho. Vocês vão ver que na atual classificação geral, o time da casa é o oitavo colocado aí com 13 pontos. O time visitante, ele é o último na colocação. Na décima segunda posição, apenas com 7 pontos. Esse jogo a gente pode focar principalmente no mercado de gols, beleza, galera? Então a gente vai buscar aqui mercado de 2 gols e meios para essa partida, beleza? A segunda opção aqui nessa partida, a gente vai buscar o mais de 0.5 gols no primeiro tempo. A gente vai buscar pelo menos um gol no primeiro tempo. E a nossa terceira e última opção de palpite para esse jogo, a gente vai buscar mercado de ambas marcas. Eu peço a você, para você fortalecer aqui o nosso trabalho, deixando o teu like no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, deixa a moral para a gente. Se inscreva, deixa o teu like, ativa as notificações. Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o segundo jogo aí, pessoal, que a gente separou para estar deixando palpites de futebol para hoje, terça-feira, dia 26 de julho. A gente vai para a qualificação da Liga dos Campeões, tá, galera? Temos aqui o time do Price, enfrentando esse time aqui do HJK, lá da Filândia, tá, pessoal? Esse confronto, galera, o jogo do time da casa venceu por 2x1, beleza? O time aqui visitante, agora ele é bastante favorito para vencer. Esse jogo, galera, a gente pode focar em três bons mercados. A nossa primeira opção, a gente vai buscar o mais de nove escanteios nessa partida, beleza? Galera, a segunda opção, o mais de um gol e meio também nesse jogo. A terceira opção vai ser um pouco arriscada, mas esse time aqui, galera, visitante, ele costuma estar fazendo bastante gols, principalmente quando ele joga fora de casa. Então, a gente, nessa partida aqui, a gente vai buscar o mercado de ambas marcas também aqui, beleza? Fortaleça aí o nosso trabalho, deixando o seu like no vídeo. Se inscreva também no canal. Quero aqui ressaltar para vocês, tá, galera? Que a terça-feira está bem complicada aí da gente fazer investimento. Então, se você não quiser fazer investimento aí na terça-feira e esperar a quarta-feira para jogos melhores, fica aí também. Eu acredito que é uma boa escolha sua, tá bom? Então, já deixa o like, já se inscreva também no canal. Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, terceiro jogo aí, pessoal, que a gente separou para estar deixando palpite, né? Para hoje, terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Galera, a gente vai para a Supertan, a liga lá da Suécia, aí é um jogo válido pela décima quinta rodada. Como eu falei agora há pouco para vocês, tá, galera? Os jogos aí para a terça-feira estão bastante complicados a gente analisar, tá bom? Então, está difícil demais a gente estar deixando palpite. Se caso você não quiser fazer operações na terça-feira e esperar a quarta-feira, eu acredito também que é uma excelente escolha sua. Então, se você for fazer operações na terça-feira, vai fazer operações aí com stake reduzido, tá bom, galera? Bem, galera, o confronto que eu separei para estar deixando palpite, temos aqui o time do Austin, enfrentando esse time aqui do AFC. A bola rola para esse confronto aí a partir das 14 horas, tá bom, galera? Tarde aí da terça-feira. Na atual classificação geral, vocês observam, galera, que o time visitante é o quarto colocado com 25 pontos, o time da casa é o nono com 22. O principal critério, galera, que eu vou estar utilizando para me deixar palpite para esse jogo, pegando aqui como base, os cinco últimos jogos aí do time da casa, em todos esses cinco ele pegou pelo menos um gol e fez também pelo menos um gol. Costuma ser jogos acima de um gol, pelo menos aqui nas últimas cinco últimas partidas, jogo aí do time da casa, beleza? Então, a primeira opção, galera, de investimento para esse jogo, a gente vai buscar o mercado de ambas marcas, né? Para esse time aqui do AFC estar jogando dentro de casa, beleza? A segunda opção, nessa partida, a gente vai buscar o mercado de um gol e meio, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, o quarto jogo, pessoal, que a gente separou para estar deixando palpite, né? Para a terça-feira, dia 26 de julho, galera. A gente continua aqui, tá? Na qualificação da Liga dos Campeões, temos aqui o time do TNS, tá bom? Enfrentando esse time aqui do Vink, Gu, Rejavink. A bola rola para eles se confrontar, galera, a partir das 14h15, beleza? O jogo lá, galera, de ida, o time aqui do Vink, Gu, Rejavink, o time visitante venceu por 2x0. Então, o time da casa precisa, né, em busca aí de fazer pelo menos 2 gols, beleza? Então, galera, como vocês observam, o time visitante é favorito. Esse jogo, galera, a gente vai deixar palpite, mas são palpites um pouco arriscados, uma vez que o time aí favorito, ele já vem com uma boa vantagem, então ele não precisa estar se expondo tanto, beleza? Principalmente, galera, jogando fora de casa, tá bom? Então, esse jogo, a primeira opção, a gente vai buscar o mercado de um gol e meio, beleza? Caso esse time aqui, galera, da casa, faça um gol, essa partida a gente vai buscar o mercado de dois gols e meios e a gente também vai investir na terceira opção, que vai ser o mercado de ambas marcas, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreva também no canal, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o próximo jogo aí que a gente separou para estar deixando palpites de futebol para hoje, terça-feira, dia 26 de julho. Galera, a gente vai lá para a Liga e Casa de Edinho, uma das principais ligas lá da Islândia, que é um jogo válido pela 14ª rodada. Temos aqui o time do Feijanin, feitando esse time aqui do Fink. Seguinte, galera, na classificação geral, o time aí, pessoal, visitante, aparece na segunda colocação com 27 pontos, tá bom? E o time da casa é o terceiro com 23 pontos. É importante ressaltar para vocês que a bola rola para esse conforto aí a partir das 15h30, tá bom? Da terça-feira, dia 26 de julho. Galera, aqui é um jogo que tem vários padrões, como vocês vão ver, galera, pegando como base aqui os cinco últimos jogos do time da casa, costuma ser jogos acima, tá? De dois gols e meios, e aqui também, como vocês observam, desses cinco últimos jogos do time da casa, quatro, a gente assistiu o mercado de ambas marcas, beleza? Esse time, galera, visitante, como vocês observam aqui também, pegando como base os cinco últimos jogos dele aí, costuma ser jogos acima também de dois gols e meios, beleza? Com base nisso, galera, a gente tem vários padrões para investir nessa partida, tá bom? E como eu já falei para vocês, não é que um jogo tem vários padrões, que o cara vai lá, tem uma banca de 100 e joga tudo o que tem, né? Nos mercados que a gente deixa palpite para jogos top, como esse aqui. É importante, tá, galera, que você tanto defina uma gestão de banca, como também valores de stake para cada jogo e defina também, tá, galera, metas diariamente, tanto de red como de greens. Então, galera, é o seguinte, a nossa primeira opção aqui de investimento, um mercado de dois gols e meios, é a nossa primeira opção aqui de palpite, a segunda opção para esse jogo, a gente vai buscar um mercado de ambas marcas, terceira opção, a gente vai buscar o mais de 0.5 gols no primeiro tempo, para você que é um pouco mais precavido, ó, beleza, acima de 1.45 você vai lá, faz também teu investimento para buscar um gol e meio nessa partida, beleza? Vou pedir para você, se você for novo aqui no nosso canal, não pula para o final do vídeo, e eu peço sempre que você assista o vídeo completo, porque, diferentemente de outros canais, o foco principal aqui, galera, do nosso canal é separar os melhores jogos da grade do dia, desses melhores jogos, a gente faz aí uma breve análise junto, se deixa os palpites dos melhores mercados, por assim você fazer apostas simples, beleza? Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso próximo jogo aí que a gente separou para estar listando palpites de futebol para hoje, terça-feira, dia 26 de julho, galera, a gente volta aqui para a qualificação da Liga dos Campeões, tá bom? Temos aqui o time do Chupim, enfrentando esse time aí do Dino Zagreve, jogo de ida lá na casa do Dino Zagreve, né? O time aí visitante surpreendeu, tá, galera? O time aqui jogando como visitante, o time aqui de Chupim, ele empatou o jogo lá por 2x2, tá bom? Só que esse jogo de volta aí, galera, o time aí visitante é favorito. Para esse jogo, galera, a gente vai focar no mercado de gols, beleza? Não tem como a gente focar em outro mercado. A nossa primeira opção aqui, a gente vai buscar o mercado de 1 gol e meio, e para esse jogo, pessoal, a gente vai buscar o mercado de 2 gols e meios. A terceira opção, galera, aqui nessa partida, a gente vai também estar buscando aí o mercado de ambas marcas. Eu quero aqui ressortar para você que esse confronto aí, tá, galera? O jogo aí de volta vai ser em estádio neutro, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, sétimo jogo aí, pessoal, que a gente separou para estar deixando palpites, a gente volta aí para a Liga de Cássia e Dins, tá? A Liga lá da Islândia, tá, pessoal? Um jogo válido também pela 14ª rodada. Temos aqui o time do KV Rejavim, que enfrenta esse time aqui do Crotegi. A bola rola para esse confronto a partir da 16 e 15, tá bom, galera? Do dia 26 da terça-feira, na atual classificação geral. Vocês observam aí que o time visitante é o nono colocado e com 16 pontos. O time aí, galera, da casa é o 11º com 7 pontos, beleza? Esse jogo, pessoal, a gente vai focar também no mercado de gols, tá bom? Então a primeira opção vai ser o mercado de 2 gols e meios para essa partida. A segunda opção vai ser o mercado de ambas marcas, pelo time aqui favorito que está jogando fora de casa. Terceira opção aqui de investimento, a gente vai buscar também um mais de 0,5 gols no primeiro tempo, beleza? Fortalece aí o nosso trabalho deixando teu like no vídeo. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, dê essa moral para a gente. Se inscreva, deixa o like. Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso oitavo jogo aí que a gente separou para deixar palpite, né? Para hoje, terça-feira, dia 26 de julho. A gente continua aí na Liga de Caça de Dins, tá? A Liga lá da Islândia é um jogo também válido pela 14ª rodada. Temos aqui, galera, o time do Celfoz, enfrentando o time aqui do Afto Reijing, tá, pessoal? A bola rola para esse conforto aí a partir das 16 e 15. Na atual classificação geral, vocês observam aí, galera, que o time da casa, ele é o quinto colocado com 21 pontos. O time aí visitante é o sexto com 19 pontos. Aqui, pessoal, a gente tem outro jogo também para a gente focar em gols, beleza? Esse jogo aqui tem vários padrões também. Então, a primeira opção vai ser o mercado de dois gols e meios, beleza? Sempre tenta buscar esse mercado, pessoal, com a beleza acima de 1,80, acima de 1,77, beleza? A segunda opção, a gente vai buscar o mercado de ambas marcam. Para você que é um pouco mais precavido, a beleza acima de 1,45, você vai lá, coloca também teu investimento no mercado de 1 gol e meio. E a nossa quarta opção de palpite, essa parte daqui também, a gente vai buscar o mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Esse mercado, você tenta sempre buscar ele com a beleza acima de 1,50, beleza? Pessoal, vou deixar com vocês agora os bilhetes prontos. Como eu falei no início do vídeo, o bilhete pronto aqui que a gente deixa para vocês é para você fazer de forma recreativa. A gente tem como principal intuito, tá, galera? Separar os melhores jogos da grade do dia, desses melhores jogos, a gente deixa os palpites dos melhores mercados para você fazer aposta simples. Então, é fundamental que você assista ao vídeo completo, beleza, galera? Vou deixar com vocês agora. Bilhete pronto, abraço a todos, ótimos gris. Obrigado. Obrigado. Obrigado.